Bom, nós já vimos sobre quebra de WEP e quebra de WPA. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho novamente sobre WPS. WPS é aquele recurso de segurança que vem nos roteadores, que a grande parte dos roteadores vem habilitado por padrão, que permite que você use um número para sincronizar com dispositivos. Por que é interessante usar isso aqui? Porque um número é muito mais rápido de ser descoberto do que uma chave comum, que mistura caracteres alfanuméricos, minúsculo, maiúsculo e vários outros tipos, caracteres especiais, etc. Tanto que eu mostrei lá, quando a gente falou do WPA, que o número padrão que estava aqui, se eu mandar restaurar aqui, restaurar PIN, o número padrão que estava colocado aqui, ele era um número que já estava configurado como chave WPA. era o número já de fábrica do roteador. Esse aqui, 34842690. Se eu gerar um novo PIN aqui, nós vamos gerar um número aleatório para a gente tentar descobrir ele usando um programa próprio. É muito comum o WPS estar habilitado em vários roteadores domésticos que você vê por aí. Agora, como é que a gente vai identificar que rede que tem ou não o WPS habilitado, para a gente poder tentar descobrir o PIN? Tem duas formas de fazer isso. Uma, a primeira e mais antiga, é usando um programinha chamado WASH. Você roda ele em cima da interface de monitoração. Aí, o que ele mostra aqui para a gente? Ainda está pegando coisa aqui de antes. Olha só. Ele mostrou aqui, WASH BSSID. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fechar essa janela aqui. Abriu de novo aqui. Mais rápido que limpar o cache dela. Pronto. Ela está novinha em folha. WASH menos I WLAN ZERMON. Puxa um pouquinho para cá. Agora dá para ver bem aqui. O que ele está mostrando? Está mostrando nos BSSIDs, os canais, a versão WPS. Citar LOCKET. O que é LOCKET? Se você fizer um ataque de força bruta contra um WPS, e não conseguir limitar a quantidade de requisições que você faz por minuto, ele pode te travar. Então, se ele te trava, o LOCKET vai aparecer aqui como YES. Se isso acontecer, você tem que aguardar um tempo até que ele te destrave, digamos assim. Esse tempo é relativo de cada router. Tem alguns roteadores que basicamente, só depois que você reiniciar ele, ele vai te destravar. Então, tem que tomar um certo cuidado na hora de fazer o teste. Além dessa maneira, antigamente a gente usava só o WASH, né? Agora, o próprio AeroDump, você pode rodar ele com uma opção própria, né? Para a gente visualizar essa questão, que é WPS. Então, você roda ele com essa opção WPS, coloca o WLAN zero, MON, que é a interface. Não precisa especificar o canal, não. Só colocar WPS mesmo. Aí, ó, pode ver que agora ele apareceu umas colunas extras. Vamos puxar um pouquinho mais para cá. Ele vai colocar mais informações ali, ó. Por enquanto, ele está mostrando aqui só 1.0. E aqui está mostrando o nome da rede. Então, de cara, usando o AeroDump também, você conseguiu identificar qual dessas redes aqui tem WPS e qual não tem. Além disso aqui, ele costuma mostrar algumas informações aqui, ó. Por exemplo, da forma que o WPS é configurado. Vou aguardar aqui só um pouquinho, só para a gente ver o que ele vai recolher ali de informação. Aqui, ó. Ether, Lab, PPC. O que é isso aqui? Isso aqui é a forma de configuração dele. Ele pode ser configurado via cabo Ethernet, ele pode ser configurado via power button, né? É um botãozinho que você aperta lá para ele gerar o novo pin. Então, via display, né? Tem um displayzinho que você usa para fazer isso. Isso aqui é só uma dica que ele está dando das formas que o pin pode ser gerado para aquela determinada rede. Mas beleza. O que a gente precisava saber aqui é o seguinte. Todos esses caras que estão falando 1.0 aqui, eles são vulneráveis a a gente fazer um ataque de força bruta no pin. A gente vai precisar de uma ferramenta agora própria para a gente fazer isso. No meu caso, vou fazer novamente o teste na nossa rede teste Wi-Fi, no qual, além do pin, eu mudei a chave WPA que estava colocada lá. A gente vai tentar descobrir qual que é a nova chave no próximo vídeo, no qual eu vou apresentar a ferramenta para fazer a força bruta no WPS. Então, vamos para o próximo vídeo. Tchau.